Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo Ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo e não se esqueça daquela fuçadinha na lojasombrada.com.br, combinado? Tem caixa assombrada do mês de maio disponível com o tema Zumbi. Não perca a sua, tá bom? Vamos lá pro relato que é este daqui. Meu noivo cuida de mim do além. Vamos lá. Olá, Ana, família assombrada e assombrados que assistem este canal. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Tenho 20 anos e posso dizer com propriedade que já faz mais de 7 anos que acompanho o canal. Desde mais nova, eu era uma mini viciada em relatos assombrados. A minha mãe queria morrer quando ouvia a música de fundo dos teus vídeos porque sabia que esse dia eu não ia dormir cedo. E ainda por cima ia ficar de luz acesa a noite toda. Bom, já aviso que o meu relato de hoje não tem nada de assustador. Nem assim de muito surreal. Mas é uma história de amor que vai além dessa vida. Um dia eu espero entender melhor tudo isso. Um lembrete de que as pessoas que falecem não nos deixam na mão. Aninha, pode ler tranquila que todos os nomes mencionados estão trocados. Obrigada. Revisei todo o texto para mais de 3 vezes. Peço desculpas desde já caso haja algum erro ou se eu deixei alguma parte incompreensível. E vamos ao relato. Para contexto geral, a minha família por parte de pai toda, família toda é umbandista. E eu desde pequena sempre estive presente no terreiro do meu tio. Nunca coloquei banco. Nunca coloquei ban... Ah não, nunca coloquei branco porque morava na praia. E o terreiro, assim como minha família, se localiza em São Paulo, capital. Eu sempre tive a mediunidade muito forte, mas nunca fui de ver coisas. Eu acho que Deus sabe que eu caio dura se eu ver alguém que eu sei que não está vivo. A maioria dos meus relacionamentos, tanto amorosos como amistosos, sempre foram naquela pegada que todo mundo conhece, né? Vem quebrado e volta novo. Como assim? Vem quebrado e volta novo. Sempre me relacionei com pessoas que precisavam de ajuda. E depois de um tempo, curados e resolvidos, iam embora da minha vida. Ah, entendi. Pois bem, em dezembro de 2020, eu comecei a trabalhar em uma loja de eletrônicos na minha cidade. Que, diga-se de passagem, podia ser tudo, menos dentro da lei. Não nos davam horário de almoço, não pagavam horas extras, não podíamos ter o celular conosco, nem pra ver a hora. E quando tive um acidente de trabalho, me deram a folga somente do dia. Os outros que eu faltei pra me recuperar, eu tive que repor pra não ficar sem salário. Enfim, nessa época, com apenas 17 anos, eu estava me recuperando de um problema com vícios, que havia desenvolvido naquele ano de pandemia. Sempre fui muito meiga, um amor de pessoa, mas eu estava ríspida e distanciada de amigos e família. Poucos dias depois que eu comecei a trabalhar nessa loja, Max, um garoto de 20 anos, entrou também como funcionário. Me lembro de, a princípio, não gostar dele. Parecia ser uma pessoa aparecida, fazia piadas com tudo e com todos. Os funcionários da loja gostavam dele. Na verdade, os funcionários da loja gostaram dele de cara, pois era alguém muito carismático, muito prestativo. Eu, como mencionei, não estava no clima de fazer amizades. E, geralmente, eu tinha a cara de poucos amigos, já que só trabalhava naquela loja, porque eu precisava do dinheiro mesmo. Alguns colegas meus trabalhavam junto comigo. Alguns colegas meus trabalhavam junto comigo. Alguns colegas meus, acho que trabalhavam junto comigo, então eu não precisava de amigos novos. Assim pensava a querida aqui amargurada. Uma manhã, indo trabalhar, desci do ônibus a poucas quadras do trabalho e ia caminhando com o meu fone de ouvido quando ouço alguém chamar o meu apelido. Fulaninha! Me viram pra ver quem era e adivinhem. Era o Max. Todo animado, com seu longo cabelo cacheado aos ventos, vindo correndo em minha direção. Oi, Max, eu disse. E ele me respondeu com um lindo e grande sorriso que eu tava linda. Ana, fiquei vermelha. Max, apesar de ser um pentelho, ele era lindo. Era o tipo... Era o meu tipo de cara. Roqueiro, cabelo nos ombros, tatuado, cheio de piercing. Ele era da mesma religião que a minha. Amava os animais, amava fazer trilhas, ter contato com a natureza. Um típico filho de Oxóssi. Fiquei vermelha, sorri e disfarcei. Ele começou a rir e disse, Eu vi, hein? Ainda vou te tirar muitos sorrisos. Eu não lembro exatamente da conversa, pois já faz alguns anos. Mas foi nessa pegada. E de lembrar, eu fico tímida de novo. Depois disso, caminhamos juntos ao trabalho pra passar um longo dia naquela loja outra vez. Depois desse dia, eu me senti um pouco mais à vontade e fui criando uma amizade, um carinho pelo Max. Saímos um dia do trabalho com os nossos amigos pra um rolezinho. Me troquei na loja mesmo, estava com o uniforme e do nada apareci com um vestido branco. E eu vi o queixo do Max cair no chão quando eu saí da loja. Ele disse ao nosso amigo que eu estava maravilhosa e que ainda ia namorar comigo. Sem saber que estava revelando isso ao meu melhor amigo, o de mais anos. Não, sem saber que estava revelando isso ao meu melhor amigo de mais de anos. Enfim, esse dia ficamos pela primeira vez. Depois disso, ficávamos direto. Ana, isso tudo foi muito rápido. Foi questão de um mês pra que nos conhecêssemos. Pra ficarmos. E no dia 18 de janeiro de 2021, ele me pediu em namoro. Dessa época em diante, não desgrudamos mais. Ele me fazia muito bem. Trouxe o meu brilho de volta. E depois que começamos a nos relacionar, nunca mais coloquei nenhuma droga na boca. Ele era a minha luz. Em pouco tempo, ele começou a praticamente morar comigo. Tinha sua parte no meu guarda-roupas, seus instrumentos estavam na minha casa e tudo mais. Vale lembrar que eu ainda tinha 17 anos e morava com a minha mãe e com o meu padrasto. Acho que foi a decisão mais precipitada que eu já tomei na vida. Eu não sei até hoje como a minha mãe permitiu isso. Ninguém da família entendia. Minha mãe não era dessas que gostava de todos que eu me relacionava. Muito menos deixava ficar enfiado lá em casa. Mas dessa vez foi diferente. Ela se dava muito bem com o meu namorado. Inclusive, ele começou a viver lá. Inclusive, ele começou a viver lá quando eu trabalhava. Minha mãe, meu padrasto também. E meu sobrinho, que também morava comigo, não tinha com quem ficar. Ele aceitou cuidar do meu sobrinho todos os dias, até que alguém chegasse em casa. E eles criaram uma relação linda de tio e sobrinho mesmo, sabe? Henrique, o meu sobrinho, era muito apegado a ele. Queria sempre estar junto dele. Era grudado com o tio. Enfim, depois que já não precisava mais cuidar do Henrique, ele foi ficando, foi ficando. E quando nos demos conta, já estava infiltrado na minha família e na minha casa. Passou alguns meses e a nossa relação estava linda. Foi diferente de tudo que eu conhecia. Me tratava como uma rainha. Fazíamos diversos planos. E quando discutíamos, nos resolvíamos com muita calma e amor. Dia 12 de junho de 2021, Max me pediu em casamento. Eles começaram a namorar dia 18 de janeiro e em junho pediu em casamento. Me levou em um restaurante que eu amava e me entregou a aliança. Ana, foi o dia mais feliz da minha vida. Nessa época, eu tinha feito 18 anos. E apesar de saber que eu era muito nova, parecia muito certa a decisão que estávamos tomando. Max sempre me incentivou a continuar os estudos, a me graduar, para, acima de tudo, ter uma profissão que importasse para mim. Ele nunca, nunca cogitou me distanciar da minha família ou sequer dos meus amigos. Era uma relação muito saudável. E essa decisão parecia certa. Eu aceitei, eu disse sim. Aceitei me casar com ele. Minha família ficou perplexa. Como pode, gente? Com 6 meses de namoro e 18 anos de idade, você quer casar? Jura que você quer casar a fulana? Tá maluca? Bom, eu estava. E amava estar maluca. Estávamos planejando, no começo de 2022, o próximo ano, alugar um apartamento em São Paulo, capital, com o dinheiro que estávamos juntando. E começar a nossa vida daí. Planejar um casamento, tudo certinho. No tempo de Deus e dos meus orixás. Em novembro, nos mudamos com a minha família, ainda, para a cidade vizinha. Pois a mãe do meu padrasto havia falecido. E íamos morar na sua antiga casa, para não ter mais gastos com aluguel, que estava um absurdo. Cidade vizinha é essa onde morava o Henrique, o meu sobrinho. De início, eu não gostei da ideia de morar lá, mas era o que tinha. Ter o Henrique por perto ia fazer a minha mãe e a mim mais felizes. Todos os fins de semana estava com... Acho que todos os fins de semana o Henrique estava com a gente. Meu irmão não era muito presente na vida do filho. Então, eu e minha mãe sempre fizemos esse papel. No dia 12 de dezembro de 2021, muitos dois e um aqui, Um domingo, Henrique estava lá em casa. Max e eu tínhamos brigado três dias antes e estávamos tentando compensar isso. Passamos a mão no meu sobrinho e fomos para a praia tomar um sol. Uma água de coco, dá uma respirada. Era verão. A praia estava cheia e fazia para mais de 37 graus. Chegando lá, deixamos as coisas na areia e fomos os três dar um tibum. Apesar do mar estar uma delícia, notei que estava muito agressivo e resolvi que devíamos sair dali. Fomos sentar na areia. Não deu dez minutos e o Max me deu um beijo, olhou para o Henrique e começaram a falar bem baixinho. Um, dois, três... E correram para a água, para nadar. Mesmo depois de verem como o mar estava perigoso. Bom, passou uma meia hora e nada deles aparecerem. Eu tinha visto uma movimentação de gente olhando para o mar. Alguém estava se afogando. Quando vejo meu sobrinho saindo do mar chorando de mãos dadas com uma moça desconhecida e veio gritando para mim, Tata, Tata, a onda pegou o Max. Ana, meu sobrinho tinha apenas 10 anos e ele chorava muito. Bom, resumindo, o Max conseguiu levantar o Henrique para fora quando sentiu a correnteza. Meu sobrinho alcançou um casal que o tirou dali. Mas o meu noivo não conseguiu. O Max morreu afogado aquele dia. Fato esse que só descobriríamos no dia seguinte de manhã pois não tinham encontrado o corpo e eu estava fiel à ideia que ele estava desacordado em algum hospital. Assombrados, como eu mencionei, eu sou um bandista. Ainda por cima filha de Iemanjá. Eu fiquei um mês todo me questionando sobre a minha religião. Por que comigo? Por que com ele? Que era uma pessoa tão boa, tão carinhosa. E me veio à cabeça outra vez aquele sentimento de todo mundo que eu amo vai embora. Meu sobrinho até hoje não gosta de falar do assunto e quando mencionamos o Max, ele se fecha e se sente culpado. Passa por terapia desde então. Mas mudou muito também o seu comportamento carinhoso e apegado a mim como era antes. Depois de tudo que aconteceu, sempre que eu podia, eu ia ao cemitério sentar em frente ao seu túmulo para conversar com ele. Eu passava horas antes do trabalho como uma doida falando sozinha. Mais ou menos um mês depois de sua morte, o meu tio e padrinho, que é pai de santo, contou a minha irmã, que acabou me contando, uma experiência que ele tinha escutado. O meu tio, por ser pai de santo, tem a mediunidade muito forte. Ele vê pessoas falecidas o tempo todo e até conversa com elas. Isso é comum para ele e nem sente medo disso. Bom, contou a minha irmã que Max havia já acordado no outro plano espiritual, nas colônias espirituais. Contou que não tinha passado pelo umbral e que foi muito bem recebido por entidades queridas. Inclusive, por sua madrinha, que recém tinha falecido no dia do meu aniversário. Disse que as primeiras perguntas que Max fez foi sobre o que tinha acontecido, como estava o Henrique e se por acaso ele não poderia fumar um cigarrinho para ele digerir a situação. Eu nunca sonhei com ele. Eu acho que Deus sabe que eu não aguentaria, que eu não estava e ainda não estou pronta. Alguns meses depois, uma amiga que tira a tarot me disse que estava preocupada, pois havia sonhado com ele e disse que quando ela sonhava era porque estava acontecendo. Disse que no sonho ele pedia ajuda a ela e corria muito, como se estivesse fugindo de algo, como se estivesse no umbral. Ana, eu chorei tanto, eu fiquei tão preocupada e não consegui dormir aquela noite. No dia seguinte, uma amiga de infância que tinha perdido seu pai no mesmo ano, amiga essa que eu já não via fazia meses, me chamou e me revelou que havia sonhado com o Max. Pensei, bom, agora pronto, virou festa no sonho de todo mundo, menos no meu, né? Então, essa minha amiga de infância me disse que no sonho eles estavam na praia, os dois, juntos do meu pai também. E ele dizia, diz para a minha loira, no caso eu, diz para a minha loira que é para ela ficar tranquila, que eu estou bem, eu estou cuidando dela e que diga a minha mãe para não sofrer tanto, eu sempre vou estar junto dela. Esse sofrimento acaba piorando as coisas. Minha amiga me disse que quando foi tentar respondê-lo, ela acordou. Disse que tinha um sentimento de paz gigante enquanto tinham aquele momento. E um detalhe é que o Max nunca conheceu essa minha amiga, nem o meu pai, já que o mesmo não trabalhava viajando e só o via uma vez por ano. Bom, passado um pouco mais de tempo, em setembro de 2022, um dia depois do aniversário do Max, tem o dia de Cosme e Damião e tinha festa para os herês no meu terreiro. É claro que como a boa macumbeira que sou, fui, né? A festa foi linda, de uma energia surreal, cheia de herêsinhos pulando para lá e para cá, derrubando o Guaraná aqui, um suspiro ali. E em um momento, o herê da minha irmã veio conversar comigo. Esse herê que ela recebe é um indiozinho, herê da linha de caboclo, linhas das matas, dizemos, né? Ele veio até mim, me deu um docinho e disse, tia, eu já falei para o seu menino e ficar com os caboclos adultos, mas ele insiste em ficar com nós, crianças. E por dois segundos eu pensei, que menino? Quando me dei conta e já me coloquei a chorar, ele continuou a falar, ele está lá com a gente nas matas. Ele dizia e apontava para o céu. Eu já falei para ele ir com os adultos, mas ele quer ficar brincando com a gente como se fosse uma criança. Conforme ele falava, eu desabava mais. E então ele me disse assim, tia, não é para você chorar, tá? Ele ama muito você e cuida todos os dias do teu coraçãozinho. Ele ouve as suas orações. Um dia você vai entender por que era para ser assim, mas ele não te deixou, tia, ele está com você para sempre. Ana, aí, nesse momento, a minha maquiagem já estava inexistente e eu estava parecendo um tomate inchado de tanto chorar. Essa semana, em específico, eu estava com muitas saudades e todos os dias eu chorava pedindo para Deus que acalmasse o meu coração para que a sua alma descansasse em paz. E aquilo foi um sinal que eu recebi de que estava tudo bem, por mais difícil que seja. Agora, a última parte da história, tá? Agora é a última parte da história. No começo desse ano de 2023, eu me mudei para outro país para estudar medicina, coisa que não poderia fazer no Brasil. Mas eu vim sozinha, sem família, sem amigos. Graças a Deus, encontrei pessoas muito boas no meu caminho que eu levo no meu dia a dia. Apesar disso, muitas vezes bate a tristeza e eu quero voltar para perto da minha família, perto do conhecido. Eu choro muito, pois sempre fui muito apegada à minha mãe, ao meu pai. A cidade que eu moro é cheia de árvores, praças e bosques. Um dia desses, eu estava andando pelo bosque com duas colegas e estava num dia muito ruim, sabe? Um daqueles dias que se eu tivesse um cartão de crédito com limite, eu tinha comprado uma passagem para ver minha mãe e receber colo. Minhas colegas e eu nos sentamos numa mesa que tinha um banco largo para cada uma, levamos cobertor e começamos a conversar. Em algum momento, eu me vi pegando no sono. E sabe quando a sua cabeça vai caindo porque você cochilou, mas você acorda antes de cair totalmente daquela pescada? Isso eu senti. Nisso, acho, eu senti que a minha cabeça estava caindo, mas encostou em algum lugar. Nessa hora, eu senti um carinho leve no cabelo, como se alguém estivesse cuidando para eu dormir e então senti o perfume do meu amado. Junto disso, me veio à cabeça a letra de uma das músicas que ele escreveu para mim. Veio a letra acompanhada de sua voz linda e calma cantando. Voz essa que eu, há um tempo, não conseguia me lembrar do som. Eu me senti muito confortável até que até que me dei conta e levantei a cabeça. O que pareceu para mim minutos a rodo, horas de calmaria, não passou de poucos segundos. Entendi aí que estava tudo bem. Outra vez, entendi aí que estava tudo bem. Outra vez, ele está comigo na alegria e na tristeza, por mais que eu não possa vê-lo. Vocês lembram que eu disse que tudo foi muito rápido na nossa relação? Eu acho que muitas vezes o Max sentia que não teríamos muito tempo. Sempre tentava me surpreender, me fazia repensar comportamentos que não eram saudáveis para mim, pensava no futuro, futuro esse que não teríamos juntos. O Max costumava me dizer que eu era o pedido dele de vidas passadas, que ele tinha pedido mais tempo comigo porque o que havia tido um dia não tinha sido suficiente. e dizia que esse tempo que estávamos passando juntos era um extra da vida passada. Coisas que na época não faziam sentido, mas que olhando hoje fazem. Deixarei aqui anexado no e-mail a mensagem que ele me falou isso. Bom, anem assombrados, eu sei que a minha história não tem nada assim de surreal, nem nada de assustador, se não apenas uma história de amor de outras vidas. Apenas um lembrete para vocês que perderam alguém, que essa pessoa vai sempre estar perto de você até uma próxima encarnação. Aqui onde vivo não existe umbanda, existem alguns terreiros na capital, mas provavelmente é de brasileiros. Quando comento essas coisas com os meus amigos daqui, eles me olham como se eu fosse maluca, ou como se eu estivesse falando grego. Me desculpem desde já se algo não ficou claro na história ou se não era o que esperavam, mas eu senti a necessidade de compartilhar a minha história de amor com um público tão lindo e atencioso que é o desse canal. Muito obrigada por ter lido meu relato, Ana, espero que tenha um ótimo mês, um ótimo ano e um beijo. Sou muito fã de vocês e vou mandar relatos mais vezes. Um beijo para você, muito obrigada, eu sinto muito, mas eu vou ler, eu não vou mostrar aqui as imagens, mas eu vou ler a mensagem aqui para vocês que ele escreveu e ela, né, acho que ela escreveu assim para ele, o que será que éramos em outra vida para virmos com essa conexão tão forte? E ele respondeu, acho que eu pedi para te conhecer nessa vida, para que possamos viver tudo de novo, como se fosse a primeira vez. E ela disse assim, olha, sendo bem sincera, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil a gente ter se conhecido tão cedo, a gente ter se conhecido tão cedo, tem alguma coisa de errado aqui. E aí ele disse, foi meu pedido da vida passada, mais tempo, eu via o seu sorriso. E ela escreveu, amor, kkkk, e ele continuava dizendo, eu via o seu sorriso e rezava, meu Deus, deixe-me viver novamente com ela, eu preciso de mais tempo. E ela não entendia direito na época, mas hoje parece que ele já sabia, por isso viviam tão intensamente, tudo foi tão rápido, porque talvez não teriam, talvez não, parece que de alguma forma ele sabia que não ia ter muito tempo junto com ela, como ela disse aqui, que foi um extra, que interessante, né? Mas é isso, as pessoas que tem esse amor de verdade ligando, passam vidas e continuam se encontrando ou cuidando um do outro de lá pra cá. É bem interessante, tem outros relatos nesse sentido aqui também. Muito bom. pessoal, esse foi o relato de hoje, se for comentar que seja com respeito, por favor, e a gente se vê no próximo relato. Fui!